Encontre o emoji diferente. Níveis fácil, médio, difícil e master. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Nível fácil. Encontre a pepa diferente. Nível fácil. Encontre o peixonalta diferente. Nível fácil. Encontre o peixonalta diferente. Encontre o George diferente. Encontre o Patrick diferente. Ei, não. Encontre o bobesponja diferente. nível médio deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo encontre o emoji diferente E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.